Conferência de imprensa com Henrique Rocha, depois da vitória aqui no Del Monte de Lisboa bem Open. Parabéns Henrique. Vitória contra um Top 100, um dos principais favoritos ao título, também em boa forma. Primeira reação ao encontro. Bem, foi um encontro complicado, tive que dormir duas noites entre o primeiro e o segundo set, ou em final do primeiro set e depois do segundo set. Comecei bem o encontro há dois dias, estava a jogar bem, estava-me a sentir muito bem como é que ia jogar aqui fora, infelizmente a chuva lá para o jogo, infelizmente ou felizmente não sei como é que seria o desfecho daquele set ou daquele encontro. A verdade é que hoje entrei muito bem e fiz o que tinha planeado e fiz muito bem. Como é que foi preparar para pescares um ponto pelo menos que andares lá no teu jogo? Ué, não é fácil de facto. O resultado é que você fez? Sim, ou seja, eu sabia já antes do jogo começar que conseguia servir ao T e já tinha tudo mais ou menos planeado, mas lá está, era um ponto muito importante. Aquele primeiro ponto era um 40 igual ou um 100 igual, ou seja, se fosse um 40 igual poder estar ali já com a corda um bocadinho no pescoço e ele jogar bem dois pontos e já estava um bocadinho a mão dele, mas lá está, planeei muito bem esse ponto e tinha bem a noção o que é que queria fazer. Consegui jogar bem, fiz o winner direito depois à segunda bola. depois comecei muito bem o tie-break e acho que fez muita diferença no início também do segundo set porque lá está, estava com um ascendente já positivo, estava a servir bem e serví bem durante o encontro todo e depois foi mantendo e jogando melhor. É uma situação obviamente diferente, 48 horas entre a primeira metade e a segunda do encontro, houve alguma coisa que tu tenhas pensado fazer diferente para esta segunda metade depois de estares em corte como eu? Não sei se na primeira parte, no primeiro set do encontro fez alguma coisa que não estivesse à espera. Eu acho que foi um encontro, foram dois encontros diferentes num, porque eu estava a jogar lá dentro, aqui fora as condições estão um bocadinho mais lentas, aliás bastante mais lentas, lá dentro estava, ou estava mais rápido, o serviço estava mais rápido, ou seja, claro que mudei bastante se calhar o meu estilo de jogo para hoje porque tinha que ser para adaptar-me às condições, não tanto em relação a ele, ou seja, tive sorte em já poder conhecê-lo um bocadinho, porque de facto não o conhecia muito bem, porque ele tinha visto a jogar até contra o Borges e tudo, mas jogar contra ele e sentir o peso de bola dele é sempre diferente, ele tem um peso de bola também muito bom e lá está. O facto de poder ter sentido aqui fora um bocadinho sabia que lá dentro ia continuar a ser, ia ser difícil o jogo e de facto foi, mas consegui, principalmente nos momentos importantes, servir bem, que era algo que eu também tinha delineado antes do jogo e foi muito importante. E por falar nisso, parece-me que ontem serviste-te já também bastante muito bem nos pares, que nunca vou bem, mas estavas a subir bem, alguma vez serviste-te tão bem como hoje e como estes dois dias, parece-me que foi dos melhores níveis de serviço que já tuvi de fazer? Sim, ou seja, acho que em piso rápido na hora de costumo servir sempre melhor, não é? porque, ou seja, não é que o serviço seja melhor, mas as consequências do serviço são melhores. Aqui no indoor é um bocadinho mais parecido também porque, lá está, não é o serviço em si que é diferente, mas a consequência é diferente, a bola de juízo é um bocadinho mais, é um bocadinho mais rápida e para quem está a responder também está um bocadinho mais inseguro de onde é que eu vou e acho que acima de tudo estava a conseguir esconder bem o meu serviço, não estava a ser muito regular no sentido em que não ia sempre OT, não ia sempre aberto, ia sempre trocando um bocadinho e também foi isso que fez diferença. Respondendo exatamente à tua pergunta, eu acho que já fiz algo que custa servir assim, acho que já fiz uma outra vez, principalmente assim vagamente da Maia do ano passado também servi muito bem, ou seja, é mais nos indoors que sem dúvida que sirvo melhor porque também não tenho o fator vento, não tenho o fator sol e às vezes esses pequenos fatores, não parece que influenciam muito, mas acabam por influenciar. Falaste das condições de indoor, eu me lembro daquele torneio que ganhaste em Munge o ano passado, jogando talvez está o mundo melhor ténis da tua vida, não sei se são condições que tu gostas mais ou se hoje em dia já te sentes confortável de igual forma a jogar em terra ou ao vivo ou terra em indoor? É assim, na Maia treinei a minha vida toda em terra em indoor, daí estar um bocadinho mais acostumado às condições e sentir-me muito bem a jogar. Lá está, disseste-me muito bem em Munge, sem dúvida que estava a jogar um grande ténis e ao viagem do ano passado diria que foi o meu melhor torneio, estava mesmo a jogar muito bem e são condições que me favorecem muito porque cá fora não sou um grande servidor mas lá dentro consigo servir muito melhor e quando eu consigo equilibrar o serviço com meu adversário sinto que estou de certa forma como ascendente porque depois a jogar de fundo sinto-me melhor ou sinto-me na maior parte das vezes melhor que o meu adversário. Lá está, acho que fui adaptando o meu jogo a jogar bem em indoor ou não sei, acho que simplesmente o meu jogo funciona bem em indoor, claro que cada vez mais também gosto de jogar para o árbitro também é um bocadinho mais feliz o jogo porque consegui ter o sol, mas são condições em que me sinto-me muito bem, sem dúvida. Como é que foi o pós-vitoria Casper vô? Porque era o Minervara que acabou por não morrer ali em Portugal, portanto acredito que tinha cortado ali um pouco as sensações, talvez o ânimo, mas em termos de feedback também digerias eventualmente o que ele disse sobre ti, como é que foi quando conseguiste respirar, como é que foi a processar tudo o que aconteceu? Sim, eu de facto naquele dia não respirei-me muito, ainda estava um bocadinho tenso do jogo e acabei tarde e depois no dia a seguir já não estava a pensar nesse jogo, já queria focar para o próximo, que podia ser um dois igual, infelizmente não foi, mas claro que os dias a seguir são bons e não são, às vezes demasiada atenção, demasiadas mensagens as pessoas que vou trocando na rua estão-me sempre a dizer parabéns para aquele jogo, tipo, eu já nem sei que, eu sei que era aquele jogo, mas já estava a pensar no próximo turnê e já me queria focar outra vez aqui para o Challenge, claro que fiquei muito contente com a minha vitória contra o Top 10, mas a verdade é que aqui não vou jogar contra nenhum Top 10, hoje por acaso joguei contra um Top 100, mas tenho que voltar um bocadinho à minha realidade, claro que neste momento sou o Challenge e tenho que ser mais consistente aqui e tenho que ser um bocadinho mais humilde sempre e acho que foi nisso que até foi um bocadinho difícil para me focar para este turnê. E viste a reação da minha volta? Foi de facto engraçado. Mas pequeno um bocadinho disso, mudou alguma coisa em ti e tens um pouco mais de confiança? Ou teve mais um dia de corravante? Mais um dia sem dúvida que não foi, mas claro que dá uma extra confiança, principalmente porque eu não sou o melhor jogador em piso rápido indoor e faço a minha melhor vitória de carreira lá. Claro que lá está, não só por ser as condições que eram, mas pelo nível de jogo que joguei esse foi sem dúvida um limitezinho que consegui ultrapassar mais uma vez. esta é uma escadaria enorme e consegui sentir que dei um degrauzitos a mais. São sensações que levo para outros encontros, como trouxe para hoje ou como espero trazer para amanhã. Claro que sem dúvida dá um bocadinho mais de confiança, é sempre uma boa vitória, mas acho que não é só nesse jogo que posso pensar. A verdade é que há alguns jogos que consigo demonstrar este nível, mas o meu principal problema é sempre na consistência de jogar assim durante um torneio inteiro, ou durante várias semanas seguidas e é nisso que tenho que trabalhar. Alguma vez tinha jogado um encontro com 48 horas total? Não. Foi o maior do sempre nessa esfera? Acho que sim, acho que sim. É que eu me lembro mesmo, nunca me lembro de ter esperado tanto tempo entre o início e o final do jogo. Ontem na pessoa meti um par pelo meio, ou seja, estava a meio do jogo e estava a jogar um par, foi muito estranho. Obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado. Obrigado.